Agora eu vou fazer um teste com a Lumix, Panasonic Lumix, a FZ200, FZ200 da Panasonic. Eu gravei umas imagens durante o dia, gravei umas imagens da noite, de um evento social, muito interessante essa câmera, muito boa, o foco dela muito bom, preciso, muito bom. Eu peguei essa câmera porque ela tem entrada para microfone, que é um P1, então você pode pegar um microfone P2, chamado P2, é só comprar um adaptadorzinho, você paga R$2 no adaptadorzinho, conecta e pluga o microfone P1 aqui, perfeito, funciona muito bem o microfone. E a sapata, ela tem a sapata, para você colocar um microfone, um iluminador, muito interessante as imagens dela, muito boa, eu usei como câmera 2, uma câmera que eu deixei sempre ela parada, mas no final eu acabei terminando o evento com as imagens dela mesmo. Então vocês vão ver as imagens dela, que eu acabei durante o dia, e a noite no evento, eu usei um iluminador de LED, um iluminador pequeno, e as condições de iluminação nos eventos também não eram das melhores, mas ficou muito boa as imagens dela. Se for para comparar a imagem dela, eu comparo com aquela Panasonic, que é a HMC 150, que ela fica filmadora, ela é parecida com a NX5, a NX5 é parecida as imagens dela, eu achei melhor do que a HMC 40, e um preço de R$1.000,00. Onde é que ela tem uma câmera com R$1.000,00, que tem todas as funções, e ela grava Full HD em 50, ela grava 50 quadros, e ela tem uma função até que eu fiz um teste, gostei, ela grava 200 quadros por segundo, em Full HD ela grava 120 quadros, eu achei muito legal para você fazer uma câmera lenta, em um determinado trecho do seu evento, do que você está gravando, funciona muito bem, o microfone dela estéreo, funcionou muito bem, perfeito, né, Então é isso, eu gostei da entrada do microfone, da entrada do microfone, nossa, sapata, né, para pôr um iluminador, um microfone, né, o zoom, ela tem um zoom interessante, é aqui do lado, como se fosse uma câmera, um zoom muito macio, né, aqui do lado, tem aqui também, é o tradicional das câmeras são aqui, né, Esse tem um zoom aqui que funciona muito bem, então vocês vão ver as imagens, né, e tem qualquer dúvida, se alguém quiser perguntar, pode perguntar no e-mail, vou deixar no final, né, se eu puder, e se eu souber também responder, né. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Amém. Amém. Amém.